Ricardo Maruja, Jornal 1, canal 3 da NET, eu tô no Aspa 2024, tô aqui com... Ricardo Abrão. Ricardo Abrão, nome bonito, Ricardo também, é o Ricardo Maruja e tal. Fala que instante é esse, Ricardo? É, nós estamos aqui no Scala Queijos, né? Nós somos uma indústria de queijos de 60 anos, esse ano fazemos 60 anos. Estamos aqui comemorando na APAS os 60 anos, divulgando a nova logomarca, trazendo lançamentos. Nós somos uma empresa de origem mineira, com tradição italiana. Então isso é muito bom, então nós temos uma boa referência em queijos. Estamos na cidade de Sacramento, Minas Gerais, na entrada da Serra da Canastra, o berço dos bons queijos, já que nós temos lá um leite de altíssima qualidade. Na APAS nós estamos trazendo aqui os lançamentos pra este ano, são a linha de parmesão, nós temos aí 6 SKUs novos só em parmesão, em creme cheese também, fora toda a rotulagem nova dos nossos produtos. Então isso aqui, venham conferir com a gente aqui, que vocês vão gostar. Eu vou querer, eu vou depois provar, vocês acham que eu vou gravar, eu não vou querer experimentar, vou experimentar. Com certeza. Mas o ruim aqui na feira, que a gente come bastante, a gente embora. Tá muito legal. Mas muito legal, tô vendo aqui no instante. É bom a APAS, né? Sem dúvida, a APAS é um bom lugar pra você ter contato com os seus clientes, é um lugar onde as diretorias se encontram pra falar de negócios, também novos clientes, conhecer o que tem de novo. E é um bom ambiente pra você prospectar negócios também. Então nós estamos aqui com frequência, e quem quiser conhecer mais do Scala, entra nas nossas redes sociais, arroba laticinos Scala. Camarujo na 1, canal 3, olha que legal, ó, aqui na APAS, eu tô na Qualimar, né? Descapos, olha que legal aqui, ó. Tem camarão aqui, ó, que bonitinho. Que legal, ó. Que da hora. Eu vou perguntar pra uma assessora aqui, pensando em casa, eu vou perguntar com o seu nome, o seu nome é Lilian. Que são esses camarões? É camarão de cativeiro, em Recife, legal. É feito pro consumo, não é? Sim, no consumo, no varejo, a gente tem tudo, você acha todo o camarão pra vindo de varejo, esse amor de amor. Muito legal que você tem aqui, eu vou depois, primeiro, vou entrar lá, vou comer um, que eu adoro camarão. Quem quiser saber mais, tem uma rede social. Tem, tem, a gente tem lá na Instagram, com a Limar. Com a Limar, você acha lá, quem quiser conhecer, a gente tem um gosto. Isso. Mas muito legal, eu gostei aqui, o cara tá com contato com o meu camarão. Vou mostrar tudo pelo Jornal 1, o canal 3 da NET. É isso aí, pessoal, valeu. Vamos acompanhar a APAS 2024. Caras Marujas, não, estão na Black School, olha os carros aqui, que legal, tem as motos, as meninas, já falando com as meninas, que legal. No estante da Black School, aqui na APAS 2024, muita coisa legal, que carro da hora, vem cá, vem cá, mostra aqui. Olha que da hora, fantástico, tem até modelo aqui, vou até perguntar para ela, que legal, vem cá, vai, vem, 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 boa tarde, qual o seu nome? Tudo bem, Dayana. O que você está achando da Black School aqui? Ah, é um estande maravilhoso, né? A Black School, considera um dos melhores estandes da feira. Caras Marujas, o canal 3 da NET, último dia da APAS 2024, está aqui na Black School, último dia, terminou com as meninas, estou aqui com... Alexandre Dacavich, estou aqui com... Alexandra Marques, eu gravei aqui todos os dias, ela é um personagem diferente, toda dia, hoje ela está aqui, essa daqui está de Mulher-Aranha, né? Gata Negra com os poderes do Homem-Aranha, gata negra, e essa daqui? Mulher-Gato, Mulher-Gato, mostra ela aqui, olha só. Muito legal esse ano, 2024 da APAS, muitas fotos, muitos vídeos, muitas matérias, não é? Muitas fotos, mais do que do ano passado. Muitas fotos, muita matéria, não é, verdade? Bastante. A feira estava incrível, quem não veio, fez seu. Esse ano foi legal, até entreguei meu Silvinho para o Marcelo Bela, então, já era o meu Silvinho, então, mas ele merece, muito legal. Parabéns, menino, vocês alegraram a feira, o pessoal se divertiu, tirou foto, fez vídeos, eu vou ficar rico com o dinheiro que eu gravei só de vídeo com vocês, então, o pessoal me pediu no telefone, Instagram de vocês, fazendo sucesso, chamar vocês para gravar comigo, então, o Bela vai participar, ele já falou, está combinado, a casa mágica, parabéns, quem quiser seguir as redes sociais. Xanda Cavite, no SH. Alexandra Leck Trost. É isso aí, acabou, fim da APAS 2024, até ano que vem, valeu, tchau, tchau. Voltando, então, a gente já falou do Rio Grande do Sul, aí tão cedo, eu tenho que falar essa parte, Marcelo Bela, emocionei, é uma história, tipo assim, se eu contasse em filme, fizesse um enredo, ninguém ia acreditar, não, isso é exagerado, não, isso não testa, você teria ido, o cara trabalhou com o Rio Grande do Sul, mas com uma marca, que eu sou muito interessante, eu acho que você já esteve em vários países, com vários, com esse presidente, governador, no Cais, com essa gente, gente muito poderosa, que história fantástica, eu vou falar isso, fantástica, até me emocionei, pessoal, estou mais tensão de gravar, para ficar emocionado, hoje, com a entrevista, eu fiz uma parabéns, para essa parte, mas para não ficar emocionado, Marcelo, vamos falar, você está com o tio Silvio, o tio Silvio, você já fez esse negócio, com o Silvio Santos, com o SBT, o SBT, ele é uma das maiores, geradoras, de merchandising, do país, e na época, nós contratamos, o SBT, para trabalhar, com o programa, de um clube, a gente colocava na Aldite Shake, e eu tive a oportunidade, de conhecer, não só o Gugu, como o seu Abravanel, do Silvio Santos, e foi muito bom, sempre foi muito bom, porque eles são muito profissionais, o SBT, tem uma raiz, muito importante, a gente está aqui na APAS, 38ª missão da APAS, a maior feira, supermercada, a gente está da América Latina, que gera a oportunidade, nós, indústrias, de trazermos, nossos lançamentos, para cá, essa história, de supermercado, vender suplemento alimentar, ela começou, lá nos Estados Unidos, agora, no final dos anos 90, e no início dos anos 2000, e não está sempre diferente, aqui no Brasil, nós formamos, grandes áreas, maravilhosos, suplementos, e a APAS, tem uma diretoria, através do Pedro, e o nosso presidente, leu isso, de forma, muito rápida, formou, esse pavilhão de saúde, onde as grandes marcas, estão aqui, podíamos deixar, também, de participar disso, então, a Black Sheep está aqui, sempre, todo ano, lançando produtos, como o traje ácido, da linha Belíssima, colágeno, temos a parte, de alto amor, com whey, sem glúten, sem lactose, com o rosto, que é um produto, para melhorar, a imunidade, então é isso, nós estamos fazendo, vários rossamentos, mostrando novos sabores, e eu joguei pronto, para o TV, e olha, eu, a Black Sheep participa, de mais de 300 eventos, vocês sabem, eu acompanho, a gente, então, estamos sempre juntos, bem cá, muito bom esse TV, você, você é de casa, olha, o Pereirão, você falou uma coisa, antes, para terminar, ele falou que ia pegar, o meu chapéu, para comprar, porque eu fui com chapéu, com o pai, com o pai, com o Jack, então, ninguém, só, é sobre a história, e olha, eu vou dizer para vocês, não me convenceu, então, eu já, me propus, a pôr em pratos limpos, essa história, do chapéu, do Ricardo, então, na próxima entrevista, eu vou dizer para vocês, se deu certo, ou não deu certo, qual é a verdade, por trás, dessa história, da perda do chapéu, do Ricardo, mas, é isso aí, Black Sheep, aqui na Feira da Rapaz, com vocês, e é uma das feiras, que eu mais gosto de fazer, porque, é que aqui, a gente fala com gente, como a gente, aqui não é uma feira difícil, você tem o tipo, áudio, aqui, todo o tipo de pessoa, é uma feira cheia de gente, então, é uma feira muito legal, eu que gosto de atender, eu que gosto de pessoas, eu gosto de atender, todo mundo, e eu fico muito feliz, é a feira que eu mais gosto de fazer. Eu quero te dar um parabéns, eu vou sempre matar, um papo no lado, no Shop JNOW, mas você não vai lá, ta eu quero dar um bago, eu quero teagear o trabalho, eu acho que você é um cara, Que nem a mãe tão sério Você matou o braço Acho que a gente fez uma coisa Eu não ganho nada 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 Eu não sei o cara Eu não sei o meu coração Você ama o braço Eu não ganho nada Eu não ganho nada Eu estou falando isso de coração Eu não ganho nada Isso espero que você nunca Eu quero que você seja assim Que nem você foi lá E quem deve Qual pessoa se quer Que a gente não sabe Falou Tem de lá Você acha uma pessoa Imagina as pessoas Espero que isso seja Parabéns pelo seu encontro, que é o tipo de comprometido O Ricardo é coisa nossa Só tenho que agradecer Marcelo pra essa Seja muito bem, né? Vamos ver como vai ser a feira Que com Leonardo Scandola E que que é isso aqui? Fala que estante a gente está aqui Aqui estamos no estande da Filippo Berio Marca maior indústria de azeite da Itália Marca conhecida globalmente, né? Que há uns anos está com um grande projeto para o mercado brasileiro E que são esses produtos aqui? Vai falando cada um Temos aqui o nosso carro chefe, que é o nosso extra virgem Azeite que está presente em mais de 80 países, né? Nossa linha de azeite, vinagre balsâmico, molhos de tomate Molho pesto, então uma grande variedade de produtos Acho que é uma marca que é embaixadora da culinária italiana O italiano gosta de azeite, né? O brasileiro também gosta Então é muito legal isso É muito bom trazer isso pro Brasil, né? Com certeza, a gente percebeu que faltava uma grande marca italiana no Brasil O Brasil tem mais de 30% da população descendente italiana Então por isso o nosso comprometimento é justamente Trazer pro Brasil os melhores produtos da Itália Quem quiser saber mais tem a rede social, né? Temos, temos sim, Instagram e Facebook Encontra com Filippo, underline Berio Com a marca, underline Brasil É isso aí, vamos mostrando aqui Ricardo Maru, Jornal 1, Canal 3 da NET Valeu! Pronto? Leiton Pampona Petters Pampona Alimentos Pampona Alimentos A gente tá distante aqui da Pampona Aqui na APAS 2024 Dola um pouquinho dessa marca Pampona A gente é uma marca aí que tá hoje Nos produtos especialistas em carne suína em todo o Brasil É... Somos aqui em Santa Catarina Um das nossas fábricas Mas com a marca espalhada aí em todos os países Especialmente, principalmente aqui na APAS, né? É uma feira que consegue receber todos os nossos clientes Só tenho a gente falar Eu tava experimentando lá Muito bom Nossa, até bom É amado Nossa, eu experimentei lá o desperdício Porque tem uns lançamentos pra vocês também aqui, né? Exato, a gente tá reforçando aí os nossos suportes suínos temperados Especiais que a gente tem Os novos sabores, novos formatos, né? Pra trazer essa praticidade cada vez mais pro nosso consumidor E além disso, esse ano a gente tá com uma novidade muito interessante Que são as pizzas artesanais, né? A gente tá fazendo pizzas aí com três sabores, né? Com massa italiana, molho italiano Então, realmente, um produto diferenciado pra você que gosta de produtos com qualidade Eu gostei lá Eu vou levar uma Eu vou pegar uma Porque, você sabe, a gente da imprensa adora comer Muito bom Parabéns Quem quiser saber mais Poxa, gostei Quero acompanhar, quero saber mais da marca Tem uma rede social Exato, você pode acompanhar nossas redes sociais Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim É Contorno Alimentos E tem todas as informações da sua empresa Sobre os nossos produtos De receitas especiais É pra quem gosta, realmente, de cozinha Isso é bom? Rael Nof, da Toledo do Brasil Muito legal aqui Que stand é esse? É, nós estamos no stand da Toledo Que a gente tá apresentando nossas soluções pro mercado varejista Principalmente pra redes de supermercado É uma novidade aqui Sim Aqui ele é automático, inteligente, artificial Ele pesa assim, ó Ele já reconhece a estrutura Já pesa, né? Exatamente É Essa balança, ela tem inteligência artificial E ela também trabalha com reconhecimento de produto por câmera Sim Então, por exemplo Você coloca a cenoura ali Faz o reconhecimento Entende que é a cenoura E já imprime a etiqueta automaticamente Então, aqui Agiliza o processo Que facilita muito a vida do operador Quem quiser saber mais tem as redes sociais Poxa, isso é novidade Sim, sim Quem quiser saber mais faz pouco É Acesse o nosso Instagram Toledo Brasil Ou acesse o nosso site www.toledobrasil.com.br Patolino Tem todo mundo aqui na APAS Tá todo mundo Perna longa Todo mundo Tá todo mundo Pessoal fazendo fila Pra tirar foto Aqui, ó É, não Vou fazer assim Porque eu não quero pegar fila não É muita gente concorrendo Qual? Eu fui dando a disponibilidade A disponibilidade A disponibilidade Aqui na APAS 2024 Tem muita novidade, né? Hoje da disponibilidade Muita novidade Depois de ter mais de 300ml Restaurantes parados pelo Brasil Agora estou levando as nossas massas Campeões de Vento Para os fabricantes Para que as pessoas possam Experimentar e aproveitar O nosso sabor Com gale italiano Na sua própria casa Tem vários sabores aqui Que eu estou acompanhando, ó Tanto de batata Com gale italiano Para a pessoa poder fazer em casa mesmo Exato São cinco sabores de avioli E um gnocchi de batata Então você pode conseguir Quase todos os dias De uma semana E não precisar repetir Mas é muito legal Eu tenho que fazer essa pergunta O que você está achando da APAS 2024? Tá sendo muito legal A gente está conseguindo Descer bastante visita E está mostrando Que a marca É uma marca muito forte Desejada E todo mundo que vem aqui Quer levar essa marca E esse produto Do seu supermercado Eu sou distribuidor Tá sendo muito legal Quem quiser saber mais Tem a rede social Tem Tem o Escolher do Pouco Mercado O Instagram E tem o Escolher do Oficial Que é a rede social Bom Luciano Guerreiro Muito prazer Que instante É essa? O mercado tem até Tem burro Nós somos uma empresa Tecnologia Onde o nosso grande propósito É ajudar o varejo alimentar A se desenvolver Através das nossas tecnologias Então A gente quer facilitar O dia a dia Do supermercadista Por quê? Gerenciar a varejo O segundo supermercado É algo extremamente complexo Então A gente facilita Muito a vida deles Através das nossas tecnologias Então A gente ajuda eles A melhorar a gestão E todas as modas Ganharem mais dinheiro Que o que importa O que é que está sendo? O que é que está sendo? O que é que está sendo? É algo assim Acima da expectativa A gente vem conversando Com outros colegas A imprensa também E em termos de resultado Atendimento Está sendo bacana Sabe? A perspectiva é que daqui Seja um divisor de água Para os nossos negócios Na frente A Nutrata A Nutrata Trabalha exatamente com o quê? Fala para o pessoal A Nutrata É uma empresa Genuinamente De suplementação Todos os nossos produtos São a base de whey protein Proteína São produtos saudáveis Com foco em proteína Mas a gente pode falar Que é uma empresa De nutrição Porque hoje A gente permeia Vários canais Principalmente O canal alimentar Então além de a gente Estar em lojas de body shop Lojas de produtos saudáveis Estamos também no Farma Entrando com bastante força E aqui No canal alimentar Marcando presença Justamente por isso Em função do nosso O nosso crescimento Nesse canal É muito legal Aqui ó Já comi uns doces aqui Eu já vou falar para você A gente reporta A gente come mesmo E para vocês Como está sendo a APAS 2024? Olha É a primeira APAS nossa Como expositor Ano que vem A gente vem com um espaço maior Vem com mais força Mas assim Sensacional A movimentação De pulho Com aderência Ao produto A marca Tem sido assim A gente tem tido Um feedback muito positivo Em relação A tudo que a gente planejou Na verdade Estamos assim Da expectativa Quando a gente fala De crescimento Desenvolvimento aqui Tem sido bastante legal Só tem que agradecer Quem quiser conhecer Tem a rede social O site Para conhecer Isso Estamos lá Estamos em todas as redes sociais Com o Nutrata Oficial No Instagram TikTok No Face No LinkedIn E sempre com muita matéria Muita coisa nova Muita inovação Temos um blog muito bacana Voltado para o nosso Simo de Nutri A gente posta todo mês Toda semana Toda quinzena Vai surgindo notícia A gente vai colocando no ar Estão aqui Estou aqui com Smart Trevisar Smart Key Estante É aqui que a gente tem Nós estamos no estante da Florelli Que é hoje Considerada a solução completa Para o seu ponto de venda É um estante de sorvete Lacta Garoto Fine E a marca Nobrelli Também que é uma marca nossa Aqui no Brasil Muito legal Eu adoro sorvete Eu vou pegar alguns aqui Depois Mas tem que falar Como é o trabalho que consiste? Bom, o nosso trabalho consiste Aqui na feira basicamente Em apresentar o nosso portfólio Porque hoje nós somos muito além Do que é o sorvete celesteiro A gente tem sorvete lácta A gente como eu falei Somos sorvete garoto E também Fino Que é uma licença também Que a gente tem Uma marca super conhecida no Brasil Eu tenho que mostrar aqui O Nobrelli O Nobrelli Tem algumas outras marcas aqui Que ele está mostrando Algumas marcas aqui Que ele está mostrando É muito legal Isso A empresa é algo A empresa Fica em Jacarecobar A nossa fábrica Fica do lado A nossa sede também E de Jacarecobar A gente manda produto Para todo o Brasil E também Temos orgulho Em dizer que somos uma empresa Que exporta Para os Estados Unidos Para Porto Rico Argentina E vendemos para o Paraguai No ano passado Para você ter uma ideia Exportando mais de mil potenes Para o mercado americano Eu tenho que fazer essa pergunta para você Ah, faz dois minutos Como é que está assim para você? É nosso segundo ano na Atlas E a gente está muito feliz Porque é uma forma De a gente consolidar a nossa marca E mostrar para o consumidor O que é a Fronella Foi uma grande oportunidade Para a gente abrir Vários pontos de venda aqui dentro E criar um relacionamento Com quem já é o nosso cliente Muito legal Nossa Eu vou tomar um sorvete Para você Vou pegar de todos O difícil é escolher o melhor Ah, vou contar uma coisa para você Posso contar Essa até pode demorar Estou fazendo um programa Que vai vestir uma casa mágica No box Vou lá pegar um sorvete Só para levar Porque são da casa mágica Muito legal Parabéns pelo trabalho de vocês Quem quiser saber mais Tem na rede social Sim Sorvete Nestlé Nós estamos no Instagram Qualquer dúvida Qualquer situação Entra lá Você vai ter todo o conhecimento Nosso portfólio É o início favorito Aminalba Brasil Aminalba Fala as novidades Que tem no gosto Na Água Pois bem Primeiro é um prazer Falar com vocês Aminalba Brasil Tem um portfólio De bebidas muito amplas Concentrado em águas Aminalba Sino Penso Indaiá No Nordeste Estamos aqui com os lançamentos De lata Aqui na nossa linha de lata Fomos os primeiros A lançar água em lata O primeiro a lançar uma lata de água Produto social em parceria com a Gênero de Falcões também Muito bacana Que toda a vinda vai para a Água da Gênero de Falcões Para ajudar os ladrões Também a primeira lata em Braille Certo? Certo? Nós somos mais de 6 milhões de alimentos Nos vários países E a gente também está fazendo produtos inclusivos Então muito legal Além de toda a nossa linha Nossas parcerias Com o Minotauro Tem um lançamento energético Muito legal Temos também Hidrotônico Que é o Sorox Uma parceria com a Gênero Malets O que é o Sorox O que é o Sorox Tem opções para outros consumidores Legal Peguei um minutamento Aqui Tem uma foto Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal É importante esse trabalho Essas bases Puxa O que é que é essa coisa mais? Você tem que conhecer Amazon E dizer Mais fácil O que você está achando Para as pessoas Como é que está sendo? Está sendo ótimo No ano passado A gente esteve aqui também Temos bons negócios Estamos relacionamento E esse ano está surpreendendo No ano passado Já bateu o méxico Eu acho que esse ano Vai bater mais Até que só Está muito lotado a pena A gente não consegue sair de carro A gente atrasa Só para comentar isso O que você está falando Eu acho que esse ano Vai bater récord Com certeza Com certeza Nós batemos récord em vendas E eles de público Deixando bons negócios Para os nossos clientes A gente esquece do meio O meu cliente Quem quiser saber mais Quero começar um novo tarde Quero participar desse projeto Quem quiser saber mais Tem a rede social Sim Tem o Instagram Rinaldo Brasil Tem o LinkedIn Também Então Procurem nossas redes sociais E Tem que ter contato conosco Que é uma informação É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Estou aqui com Tito Sou gerente de marketing Da Baldoni Da Baldoni Tem vários produtos aqui da Baldoni Doce Feito de mel Explica um pouquinho O que é a Baldoni E qual a novidade Então Na Baldoni Nós estamos aí Na liderança Trazendo a liderança Na categoria Na categoria de mes Ali no varejo alimentar brasileiro E a gente tem toda a linha De mel de flores De laranjeira Temos diversas florais Uma linha muito diversificada Nós temos também Nossas geleias São geleias 100% de frutas E adoçadas com mel Eles não vão ao açúcar É apenas frutas e mel E nós temos aqui O nosso lançamento Que são mel de biomas Vou até mostrar aqui Que legal Eu já vou roubar o mel Aqui e tal Não, mas é muito legal Isso que você falou Essas novidades Porque Não é só Vocês também fazem aqui Para o Brasil inteiro Mas para o exterior também Sim A gente está aí Focando bastante Não só A conquista Ficar a bandeira Aqui dentro do mercado brasileiro Mas temos aí também Grandes oportunidades Também para o mercado exterior Lembrando A empresa é da onde? Nós somos De São Paulo Estamos A sede administrativa Em São Paulo E nosso entreposto Fica em Campinas E lógico Temos vários apiários Aí distribuídos Pelo Brasil inteiro Quem quiser saber mais Puxa, gostei Quero conhecer os produtos Quero saber mais Tem uma rede social? Nós temos ali Baldoni.br Dentro do Instagram E temos o nosso site Baldoni.com.br Temos uma loja ali também Que a gente Todo mundo pode também Ter acesso aos nossos produtos Através do nosso e-commerce É APAS 2024 Estou aqui com Denise Pacheco Que estante é esse Denise? Estante da Tirolês Eu sou gerente de marketing Categoria especiais E produtos culinários Que a Tirolês tem hoje De novidade pra gente Ah, a Tirolês tem todo o portfólio A gente está aqui com todo o portfólio De queijos especiais Ó, legal Produtos do dia a dia E também produtos culinários E hoje que eu trago de novidades pra vocês É a linha Reino São João Né? São embalagens exclusivas Tirolês A gente está falando aqui de um produto Super querido regionalmente Lá no Norte e Nordeste Ah, deixa eu mostrar aqui E nós temos embalagens decoradas Tanto a fração, né? Que é um produto de entrada Pra experimentação e tudo mais Quanto as nossas latas colecionáveis Nossa, legal Esse eu já estou levando Já estou pegando aqui com azul Pode pegar Pode pegar Legal E aí a gente tem uma segunda novidade Né? Estamos em pleno outono e inverno Então a Tirolês reforça a campanha sazonal Com os fundis Hoje nós temos aqui o Emmental Intense Que é uma inovação super recente da marca É um produto pra compartilhar Um produto feito com o nosso blend Exclusivos de queijo Tirolês Muita qualidade Feito pra compartilhar E assinado aí pela principal Marca de queijos especiais do mercado Que é a Tirolês Tirolês é um legal Vou relevar também Esse aí é muito legal Quem quiser saber mais da Tirolês Como é que faz? Visitar a nossa página no Instagram Arroba Tirolês Queijos Aqui com Gustavo Camargo Que estante é esse, Gustavo? Esse é o estante da Amy Dias Branco Líder nacional em biscoitos e massas no Brasil E a gente trouxe um pouco das novidades da marca E das nossas marcas Pra mostrar pra vocês aqui Pode mostrar, o que é essa? Então esse é o grande lançamento que a gente traz Esse ano de Adria Um produto extremamente inovador Uma tecnologia vindo da Ásia Que permite a gente ter uma linha nova De lamens zero fritura Então a gente utiliza uma forma de coxão Então baseada na Air Fryer Em que a gente consegue não ter fritura A gente reduz também 25% A quantidade de sódio desse produto E traz algo extremamente inovador Pro mercado Que até então era dominado Por uma tecnologia que utilizava fritura Na produção do seu lamens Isso é muito fruto de um investimento De 100 milhões de reais Feito pela companhia No setor de lamens Que hoje representa aproximadamente 4 bilhões de reais no país Mas é muito legal Isso daqui é novidade Sendo lançado aqui na feira Não é verdade? Recém lançada Recém comunicada É o grande destaque Do stand da Amy Dias Branco Quando a gente fala em produtos Como por exemplo A marca Adria E a marca também Isabela Nossa, só tem que agradecer Muito legal isso Quem quiser saber mais Tem as redes sociais Com certeza Vocês conseguem encontrar Mais informações Tanto nas redes sociais corporativas Da Amy Dias Branco Como também nas redes De Adria Alimentos e Isabela Que jovem e Isabela Begano, muito legal Sourinho, 13 abonnendo Sábio die много Que jovem Vídeo Repól sl Rebelo Amém. . . . Felicidade 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 Penal 3 da NET estou aqui com Sheila Musa Unidos Vila Maria Tatiana, Jacinta da Unidos Vila Maria Suela e Musa da Unidos Vila Maria mas que responsabilidade de vocês acabar a APA 2024 com esse show aqui que vocês apresentaram é um pouco do que a gente leva pra avenida, mas muito pouco e que a gente faz nos ensaios da escola então é só um aperitivo aqui pra galera sentir como é gostoso é uma pena que acabou a feira mas já de antemão com vida top já conheci a nossa quadra, o Nid de Vila Maria o Nid de Vila Maria uma quadra de família, uma quadra que todo mundo vai adorar, vem pra Vila, carnaval eu acho que o rei, doutor rei doutor Maria, eu te conheço ele foi na Vila Maria eu lembro, sim, o trabalho pra ele, estava lá foi em 2015 em 2015 eu estava lá, um abraço pro doutor rei manda o programa aqui muito legal a Vila Maria é incrível, ele traz um pouco a nossa cultura principalmente representando a Vila Maria em uma das melhores feiras é muito incrível é muito fácil estar aqui Vila Maria, nossa escola é no coração então é um prazer estar aqui com esse livro maravilhoso todo ano, vamos ter um maior prazer estar aqui junto com vocês eu tenho que agradecer vocês parabéns pelo trabalho que você tem uma feira muito alta manda beijo a todo mundo beijo, beijo e aí e aí E aí Aqui ó, o pessoal da escola Da Vila Maria